Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um Bíblia Fácil Tatuapé e é muito bom ter você aqui conosco na nossa série O Dia Depois de Amanhã. Mas essa série tão boa tá chegando no final, é isso mesmo. Hoje é o último episódio dessa série, mas se você perdeu qualquer episódio, não se preocupe. Venha no nosso site, no nosso canal no YouTube e lá tem a lista completa de todos os episódios dessa série e de outras séries que nós já fizemos também. Agora aproveita que você tá aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse vídeo tem chegado a muitas pessoas de diferentes lugares e tem atingido o coração de muita gente. Você pode fazer sua parte colaborando com esse nosso projeto, clica lá e compartilha com a sua lista, com seus contatos, vai ser muito bom. O episódio de hoje será A Crise de Deus. Mas será que Deus entra em crise? Bom, esta foi a pergunta feita a alguns dos nossos internautas e vamos ver o que eles responderam. Então, eu acho que a primeira grande crise que teve foi a queda de um dos seus principais anjos, né, que foi Lúcifer. E depois eu acho que a outra crise que ele teve foi com a humanidade, com o pecado. Mas a crise no ponto de decepção, de frustração, né, é complicado você pensar como Deus pode estar em crise. Eu vejo mais por este lado. Então é difícil, é um tema complicado, mas é interessante debater sobre este tema. Eu fiquei pensando que se para Deus existe essa palavra crise, como para nós seres humanos existe, está sempre aí, ainda mais agora, no que estamos vivendo. Em julho de 2003, eu escrevi na minha Bíblia assim, eu, Tiago, a partir deste momento, assino o meu trato com Deus, pedindo ajuda para definitivamente vivermos de todo o mal e do pecado deste mundo. Pai amado, ajude-me a ser fiel a Ti. Em nome de Jesus, escrevi aqui. Aqui eu já vivi a minha primeira crise. Bom, muito bacanas as respostas, né? Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos lá com a gente estudar a Bíblia, com Amós e o Paulinho, no Bíblia Fácil Tatuapé. A Bíblia Fácil Tatuapé A Bíblia Fácil Tatuapé Bem-vindos a mais um encontro de Bíblia Fácil Tato a Pé. É muito bom estudar a Bíblia e muito bom ter a sua presença. Muito obrigado, Amor, também por estar aqui conosco no Bíblia Fácil Tato a Pé, nessa série que estamos estudando o dia depois do amanhã. Olá, Paulinho, olá você que está aí, obrigado pela conexão, obrigado pela sua audiência. É muito bom encontrar você para o programa semanal de estudo da Bíblia, o Bíblia Fácil Tato a Pé. Como fazemos todas as vezes que nos encontramos, antes de iniciarmos o estudo, nós vamos convidá-lo para orar conosco aqui. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor se faz presente mais uma vez entre nós. que o Teu Santo Espírito nos direcione para ouvirmos a Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz através do estudo da Bíblia Sagrada. Sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra. E que Tu possas estar ouvindo o nosso clamor, o nosso anseio. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Estamos estudando aqui, já há algumas semanas, o dia depois do amanhã. O dia depois das crises. O que acontece quando acaba a crise? Falamos de crise mundial, falamos de crise pessoal, falamos de crise que envolveram pessoas, personagens bíblicos, mas que todos se reportavam também a nós, porque nós também passamos por crises, né? Nós temos agora crise na saúde, crise na economia, crise no nosso país, crise mundial, crise dentro da nossa casa, crise dentro da igreja. Parece que o tema, assim, é universal, né? Crise, crise, crise. E depois, quando acaba a crise, o que acontece? O dia depois da mãe? Há esperança para você que está vivendo em crise? Esse foi o grande tema que estudamos durante todas essas semanas. E hoje tem uma pergunta aqui, e os nossos amigos já responderam, né? Deus tem crise? Deus alguma vez entrou em crise? Essa é a pergunta. Então, Amós, eu vou direto assim, né? Lá no princípio, nós acreditamos que Deus é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, né? Deus pode entrar em crise? Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7. Enquanto você acompanha a leitura, e a pergunta que eu faço aqui, ó, para o Amós em seguida. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Vamos pular aqui para o 9, diz o 9. Ele, o dragão, é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Isso era uma crise? Foi a primeira crise de Deus? Não sei, né? De se Deus tem crise, e se essa foi a primeira. Porque a gente sabe que o Satanás, o Diabo, foi o causador de a gente viver em crises. Ele colocou Deus em crise? Essa pergunta, Paulinho, é uma pergunta muito interessante. Porque você mesmo já mencionou aí, é a onisciência de Deus. A capacidade de conhecer todas as coisas, inclusive o futuro. Nós sempre destacamos, assim, três atributos da divindade. Onisciência, sabe todas as coisas. Onipotência, pode todas as coisas. E onipresença, está presente simultaneamente em todos os lugares. A gente sempre destaca isso, mas eu queria aproveitar e lembrar que Deus tem muitos outros atributos. E são apenas três. São apenas três. Mais um, a imortalidade de Deus. Por exemplo, né? Então, desse ponto de vista, colocado desse ponto de vista, a crise é algo inesperado. E a crise é alguma coisa que você não imaginou. Então, desse ponto de vista, Deus não entra em crise. Porque Deus não foi surpreendido. Então, tomado por esse ponto de vista, Deus não foi surpreendido. Por conhecer exatamente o futuro, por conhecer as coisas que aconteceriam. Mas é porque também ele resolve as coisas rapidinho, do jeito que ele quer? Foi assim? Ele simplesmente lançou Satanás e seus anjos? Não, né? Deus... Não. E, na verdade, se a gente olha um pouquinho do ponto de vista humano, a gente está vivendo uma grande crise, né? Que você já deve ter ouvido falar aí, que a gente conhece como grande conflito. Porque aqui um anjo é uma criatura de Deus, ele se rebela contra Deus, nesse texto que você leu. E a profecia de Apocalipse, usando uma linguagem simbólica, como é própria da profecia, ela se refere ao dragão, né? Que o dragão pelejou contra Miguel. Miguel é o nome que se dá na Bíblia a Jesus antes da encarnação. O nome dele na sua pré-existência. E, na verdade, mais do que isso. O nome Miguel, ele sempre aparece na Bíblia, quando Jesus se coloca contra as forças de Satanás. A palavra Satanás significa adversário, a palavra diabo significa inimigo. Então, aqui, na verdade, uma criatura de Deus, que se coloca como adversário de Deus, como inimigo de Deus, houve guerra e ele, então, é expulso de lá. Um conflito. Um conflito. Uma crise. Um problema. Então, assim, por esse ponto de vista... Era um problema, não a crise. É, por esse ponto de vista, tá certo? E aí, essa crise se instala no nosso planeta. O próprio texto que você leu aqui, ele faz alusão. Ele fala aqui que o grande dragão, o verso 9, né, que você leu, ele fala que a antiga serpente, o sedutor do mundo, foi atirado para a terra. Que referência é essa que ele está fazendo? Está fazendo uma referência a Gênesis. Gênesis, capítulo 3, é o primeiro. A gente estava no último livro da Bíblia, né, Apocalipse, que é a revelação de Jesus para os últimos dias da história desse planeta. E aí, você tem aqui, no verso, no Gênesis, capítulo 3, você tem o capítulo que é conhecido como a queda do homem. É quando essa rebelião, esse problema, essa crise se instala no nosso planeta. Opa! Então, a transferência do céu para a terra. Exatamente, acontece aqui. Foi outro momento, assim, que Deus poderia entrar em crise? Quer dizer, o homem que ele criou a sua imagem e semelhança foi tentado pelo diabo, Satanás, e ele cede à tentação. E aí, aquele ser que foi criado a imagem e semelhança de Deus, perde isto. E Deus, o que fez nesta crise? Provável crise, que a gente já chegou à conclusão que Deus não entra em crise. Sim. Mas que providência Deus tomou? Havia já um plano de contingência, né, para esse problema. Qual o problema aqui de Gênesis 3 que eu mencionei? Deus criou, o nosso planeta foi planejado por Deus, e ele foi organizado por Deus, e os primeiros pais, Adão e Eva, foram colocados num lugar, e foi dito para eles assim, olha, vocês tomam tudo aqui, as árvores, os vegetais, como alimentação, mas vocês não devem comer do fruto de uma determinada árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão perder a imortalidade, que eles não tinham em si mesmo, mas era mantida ao se alimentarem ali da árvore. Nós entendemos que a árvore não tinha nada de mágico, mas na verdade era uma prova de obediência que estava sendo colocada, e também uma prova de reconhecimento. Então Deus dizia para o primeiro casal, olha, tudo isso aqui me pertence, e tudo isso aqui eu estou dando a vocês, mas preservem isso aqui, isso aqui não toquem. E aí, quando o Apocalipse menciona a antiga serpente, está fazendo uma alusão direta aqui do Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então aqui só um parênteses, quando a Bíblia diz que o diabo, o inimigo de Deus, era a serpente, não era simplesmente um animal que estava falando aqui com Eva. Na verdade, o anjo rebelde se utilizava dessa serpente e falava com a mulher. Então Apocalipse coloca esse parâmetro para nós, que na verdade não era um animal falando. E aí ela contradiz diretamente o que Deus falou. Ela diz assim, eu vou pular aqui o texto, a serpente disse à mulher no verso 4, é certo que não morrereis. E ela coloca uma dúvida, porque Deus sabe que no dia que dele comer-lhes do fruto, se abrirão os vossos olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, estou lendo o verso 6, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Então eles foram seduzidos. Apocalipse fala assim que a antiga serpente, conhecida como diabo e sataná, sedutor de todo mundo, nesse momento aqui seduz Eva e ela desobedece a Deus. Então a crise se instala no planeta. E aí eu vou responder a sua pergunta objetivamente. Deus tinha um plano, e eu quero recorrer de novo ao texto bíblico de Apocalipse. Apocalipse 13, verso 8, ele menciona uma coisa interessante que vale a gente pensar um pouquinho sobre esse texto. Está falando de uma determinada situação aqui. Eu vou ler a segunda parte. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero extrair aqui a expressão Cordeiro que foi morto desde ou em algumas versões antes da fundação do mundo. A Bíblia muitas vezes apresenta Jesus como Cordeiro. João Batista anunciou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A poesia de Apocalipse... A crise, desculpe, a crise que foi instalada, a gente poderia dizer que é pecado. Sim. E Cristo, que é o Cordeiro, que tira o pecado, que tira a crise. Exatamente. Dá a solução. Exatamente. A poesia de Isaías 53 fala que Jesus, como uma ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu a sua boca, como um Cordeiro. Então essa figura do Cordeiro é uma alusão direta a Jesus. E o texto, eu quero chamar a atenção, que o texto diz que esse Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por que o texto diz isso? A gente sabe que cronologicamente Jesus foi morto há dois mil anos atrás. E por que ele diz que foi morto antes da fundação do mundo? Porque nos objetivos de Deus, no planejamento de Deus, na onisciência de Deus, ele já providenciou a solução para a crise. Então é exatamente isso. Do ponto de vista humano, a gente tem uma grande crise. Do ponto de vista de Deus, a gente tem aqui um roteiro se desenrolando e que Deus não está sendo surpreendido nessa situação. Se não, não seria Deus. Quero te provocar mais um pouquinho. E aí Jesus sendo Deus, porque nós acreditamos que Jesus é Deus, ele se habitou, ele habitou entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Deus, homem, ele se fez carne, então se tornou homem também. Passou por crise? Teve algum momento assim da história de Jesus que a gente pode dizer que Jesus teve crise? E como é que ele enfrentou as crises dele? Então, Jesus teve, passou alguns momentos, porque Jesus era plenamente Deus e era plenamente homem, o que é um grande mistério para nós. Para nós, uma coisa é aquela coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso, só que a Bíblia relata que Jesus era totalmente Deus e ele era totalmente homem. Então, Jesus era singular. Na verdade, a Bíblia se refere a Jesus, usa uma palavra unigênito. A palavra unigênito não significa único. A palavra unigênito significa único do gênero, único da espécie. Então, Jesus era singular. E vivendo como homem, ele enfrentou alguns problemas. Vivendo como homem, ele enfrentou a traição de Judas, ele enfrentou a morte. E lá no deserto, talvez tenha sido a primeira? No deserto, ele enfrentou a tentação. Isso está no Evangelho de Marcos. Está aqui, vale a pena o texto. Marcos capítulo 14, fala sobre essa tentação de Jesus. Jesus estava num momento de jejum, num jejum muito prolongado no deserto. E quando então ele é tentado, nesse momento aqui, Marcos... Eu acho que eu fiz... Deixa eu ver se eu fiz a referência certa. Não, eu fiz a referência errada. É Mateus, perdão, Mateus 4, 4. Marcos é outro texto que a gente já vai ver. Perdão, Evangelho de Mateus, capítulo 4 e verso 4. Olha só. Capítulo 4, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí como é que ele... Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximando disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí a resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem. Então ele sofreu aqui três tentações, depois foi levado ao pináculo do tempo. E aí Satanás propôs para ele, olha, se você me adorar, você não precisa passar pela morte, você não precisa passar por nada. Eu te ofereço e te dou aqui todo o meu reino, né? E aí Jesus de novo responde com a palavra. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a ele darás culto. E aí a tentação prossegue falando para Jesus se lançar de lá, que ele ia ser protegido, né? E aí, na verdade, quer ver? Vamos ler o texto aqui. Se és o filho de Deus, verso 6, atira-te abaixo porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em pedra. E Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então pede para que Jesus se atire. E a terceira tentação, Satanás pede para que Jesus o adore. Então foi um momento de crise, de fragilidade do ponto de vista humano. Então a humanidade de Jesus ali, naquele momento, se encontrava frágil. Pelo jejum, pela circunstância emocional. E aí, mas ele supera essa crise. Então veja que o Deus homem, né? Ele supera essas crises também que foram colocadas na frente dele. Ali, então, ele já venceu Satanás, né? Mas ele passa por outros momentos, assim, de dificuldade, talvez... O que antecedeu a prisão ali foi um momento difícil também. A traição. A traição. A negação. O abandono. Sim. Ele pediu para os amigos ali, vigiem comigo, orem comigo, né? E a Bíblia menciona que Jesus falou assim, a minha alma está angustiada até a morte. Assim, um sentimento de angústia intenso, né? E os amigos cochilam porque estavam cansados. Então é isso que você mencionou, né? O abandono, a solidão. Então Jesus enfrenta todas essas crises. Agora, tem um texto que fala, assim, sobre o trabalho que Jesus veio fazer. Que eu quero compartilhar esse texto, que é 1 João, capítulo 3, verso 8. A carta de João, está lá pertinho do Apocalipse. Antes do Apocalipse. 1ª carta de João, capítulo 3, verso 8. Menciona qual era o trabalho de Jesus em confronto com essa força do mal. Olha só o que diz o texto bíblico. Está falando, né, inclusive daquelas pessoas que cometem os pecados, a rebelião contra Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir ou desfazer as obras do diabo. Então, assim, o ministério de Jesus, você já mencionou muito bem, Deus conosco, Emmanuel, era um dos nomes que ele era conhecido, né? O verbo que se fez carne, habitou entre nós e vivemos a sua glória, que João descreve. Na verdade, aqui, o texto bíblico descreve que ele encarnou e ele viveu entre nós para desfazer a crise. Legal. É exatamente isso. Então, recapitulando. Se a crise é provocada pelo pecado, Jesus veio, como Deus e como homem, nos desfazer destas coisas, né? Tirar o pecado, né? O cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, né? E é ele que tira o pecado do mundo, é a grande finalidade. Eu queria que você dissesse uma mensagem aí para os nossos amigos que estão passando por um momento de crise. A gente não sabe qual é a sua crise. Se é crise de saúde, se é crise financeira, se é crise pessoal, de identidade, se você está vivendo um conflito familiar, se é o desemprego, se é a preocupação com os filhos, com o futuro, com o futuro da sua família, com o futuro da nação, né? Que esperança a gente pode encontrar na Bíblia para as pessoas que estão vivendo em momentos de crise, de angústia ou deprimidos, né? Porque o pecado leva a estas coisas e nos leva a crise, né? A gente sempre fica preocupado. E amanhã? E amanhã? O que será? E depois de amanhã? E o amanhã? Quais são as promessas ou o que nós podemos encontrar na Bíblia para as pessoas que estão vivendo em momentos de crise? As pessoas não, nós aqui também vivemos em momentos de crise, né? Eu queria ler um texto e mencionar outro. Eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 21. Mas eu quero mencionar um texto de Jesus onde ele diz assim, ó, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, assim, eu gosto da versão mais sobrecarregado do que oprimido, embora sejam sinônimos aí, de certo modo. Em algum momento a gente se sente sobrecarregado com essas questões. Então, você bem colocou aí os motivos que podem causar uma crise. E a crise também é essa sobrecarga emocional que a gente tem por um problema ou por uma circunstância que a gente não consegue vencer. E para essa sobrecarga, você que está ouvindo, você que está assistindo, qual é a solução? Jesus está dizendo assim, ó, Vinde a mim se você está sobrecarregado. Você, você mesmo que está assistindo esse programa, Vinde a Jesus, venha a Jesus, vá a Jesus, você que se sente sobrecarregado. Porque Jesus, ele prossegue nessa fala, dizendo assim que o fardo dele é leve. Então, se alguém está com uma sobrecarga, está carregando um peso insuportável e está difícil de aguentar... Carregando o mundo nas costas. Exatamente. O peso que Jesus oferece, ou o fardo que ele oferece em troca, é leve, é fácil de ser carregado. Então, a mensagem muito clara que a gente quer deixar para você é que toda crise tem um final. Toda crise tem um final. Nenhuma crise dura para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Veja que não foi por acaso que a gente pegou textos aqui de Gênesis e a gente pegou texto de Apocalipse. Alguém diz que entre esses textos que a gente usou de Gênesis e Apocalipse está a crise de escrita. Porque o mundo era originalmente perfeito, até Gênesis capítulo 3. E depois eu quero ler esse texto, Apocalipse 21, onde fala do restabelecimento desse mundo perfeito. E nesse intervalo, e que é o intervalo que a gente vive, a gente vive um momento de crise. Mas, para Deus, nunca foi crise no sentido de que Deus sabe o fim desde o princípio. Apocalipse 21 tem uma coisa muito bonita aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Uma poesia também aqui. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva para o marido. Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E para mim, Paulinho, o ponto alto está aqui. E o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém. Ainda hoje a gente teve a notícia de alguém que faleceu na nossa comunidade. A Bíblia diz assim que essas coisas um dia ficarão no passado. As crises ficarão para trás. A gente está acabando essa série aqui, o dia depois de amanhã. O dia depois de amanhã é isso que a gente leu para você aqui. É o dia onde as crises não mais existirão, porque Jesus veio desfazer as crises como um Deus encarnado entre nós. Nosso convite é para que você fique perto desse Jesus. Nosso convite é para que você aprenda cada vez mais sobre a palavra. Por isso que a gente se reúne aqui, né? Toda semana estudando a palavra. É por isso que a gente se reúne em grupos de 10, 12 pessoas, que a gente chama de pequenos grupos. Você pode chamar de célula, você pode chamar de outros nomes, mas para estudar a Bíblia, para orar junto, para compartilhar as crises, mas também para compartilhar a esperança que a gente tem. É por isso que a gente se reúne em comunidade, para os cultos, para os louvores, porque a gente um dia espera viver isso aqui, que está falando na palavra de Deus. E reconhecer que Deus é Deus todo o tempo e Ele é bom todo o tempo. A maldade não vai existir por todo o tempo. Isso terá um fim, como você já bem disse, né? Que esperança, que certeza que a gente tem? Qual mais um dos atributos de Deus que a gente pode confiar e acreditar nessas palavras? Aqui o próprio texto fala sobre verdade, escreve João, porque essas palavras aqui são verdadeiras. Então Deus não mente. Deus também não se frustra, sabia disso? Isso está em Jó. Em Jó você encontra isso, dizendo assim que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então essa crise não vai durar para sempre, é certeza. E o convite que eu quero fazer para você, que está aí do outro lado, que está assistindo a gente agora, se aproxima desse Deus. Se quiser conhecer mais a Bíblia, escreva aí nos comentários, peça para que alguém entre em contato contigo. Se você precisa de uma Bíblia, faça isso também. Procure por esse Deus. Esse é o chamado muito especial e muito carinhoso que a gente quer fazer para você nesse final dessa série. Vamos orar? Vamos orar. Vou orar por você. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque mesmo em meio à aparente crise, o Senhor mantém todas as coisas sob controle. Muito obrigado, Pai, por revelar isso para nós. Muito obrigado por colocar esperança no nosso coração. Ainda que por um momento, ou por dias, ou por anos, se em alguma circunstância nosso fardo está pesado demais, alivia nosso fardo em nome de Jesus, conforme a promessa revelada na tua palavra, Pai. Nesse momento, peço uma bênção especial para todo aquele que nos assiste, cada amigo, cada amiga que está aí do outro lado assistindo, que seja alcançado com a tua bênção, que seja aliviado da sua sobrecarga, que tenha renovada a esperança no seu coração. E um dia, Pai, como filhos teus, possamos desfrutar da eternidade. Nesses textos que lemos aqui, um dia a morte será vencida, um dia as tristezas estarão para trás, um dia os problemas vividos aqui na terra não farão mais parte da nossa vida. Nos dê essa graça. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nos despedimos aqui, mas antes quero convidá-los para a nossa próxima série. Fique conosco e fique com Deus. Obrigado por estar conosco e que Deus te abençoe. E aí, gente, gostaram? Foi muito bom, não foi? Mas não se preocupem, essa série acabou. Não o nosso programa Bíblia Afasta Tua Pé, porque a semana que vem ele continua e tem uma série nova fresquinha saindo para você. Quer saber? Os Milagres de Jesus. Vai ser uma série incrível, onde a gente vai passear pelas histórias onde Jesus transformou vida de pessoas, curando e outras coisas mais. Não perca e convide seus amigos, convide sua família para assistir conosco o Bíblia Afasta Tua Pé, Milagres de Jesus. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Um beijo para vocês.